Olá família canela mais apaixonada por carro do planeta vocês estão bem galerinha bom galerinha antes de mais nada eu vou pedir para você se você não é inscrito no canal se inscreva no canal deixa aquele like maroto compartilha esse vídeo e comente aí tá bom galerinha não sei nem mais delongas o vídeo de hoje é bem legal uma dica muito importante sobre polimento galera vocês vão adorar tá bom não se esqueçam de vir com a gente aí nessa maratona que a gente está aí um aos mil inscritos para você ganhar um curso de polimento técnico e vitificação pagando somente o certificado tá bom galera então logo depois da vinheta aí deixe seu like compartilhe o vídeo comente o que você achou que hoje a dica tá de ouro galera tá bom polimento aí dá uma dica sobre polimento para você fazer em duas etapas é nós estamos juntos até o próximo vídeo valeu olá apaixonado por carro tudo bem galerinha a gente sempre sempre da família canaã trabalhando pensando em vocês estou fazendo um projeto matura aqui a gente foi feito uma repintura aí a gente nivelou o verniz galera olha só vou mostrar para vocês o lateral olha esse resultado aqui duas etapas tá olha só olha eu vou mostrar para vocês o resultado olha ali olha as lâmpadas aqui tava eu vou colocar aí para vocês verem depois como que tá vou colocar aí como que tava isso aqui olha bem isso aqui ó olha 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 a lâmpada tá vendo as lâmpadas olha 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 etapas, tava lixado esse carro em duas etapas tá bom galera? já vou mostrar pra vocês, olha isso que a gente conseguiu, aqui a gente poliu, mas falta fazer esse processo que a gente vai fazer agora tá bom galera? então sem mimimi, sem conversinha fiada aí, rapaz sabe o que eu tô vendo agora? eu tô vendo eu tô vendo ele aparecer pra dar curso de turma até lá, nunca vi o cara o cara aparece do nada, fala eu tenho 20 anos disso, 10 anos daquilo e eu juntei tudo isso eu vou dar um curso pra você, galera primeiro, mano, ó a estética automotiva no Brasil é muito nova os melhores full detail do Brasil, começaram há 5 anos atrás há 3 anos atrás, Ender Zoom pra mim o melhor top, há 3 anos atrás, 3 anos atrás, um lavadorzinho né, o Alravone aí aqui, sei lá 6, 7 anos atrás aí, o cara trabalhava na casa igual nós se você trabalha na sua casa igual eu, ó aqui é minha casa, viu? aqui é minha estufa no quintal, lá tá minha placa aqui a gente tá fechando aqui a estufa vai fechar a estufa colocamos as lâmpadas aqui, esse é o lugar de lavar o carro lavamos aqui, a gente vai lá tá as pedrinhas que a gente vai colocar e vai entrar com o carro aqui que vai ser nosso estúdio, né? então me faz construção aí, galera você que trabalha desculpa o barulho você que trabalha na sua casa, na sua garagem não, porque as grandes empresas saíram de onde? de uma garagem de uma garagem aí, pô, saiu de uma garagem assiste o filme, você vê saiu de uma garagem, começou na garagem entendeu? então, galera esse negócio ah, faz 15 anos 20 anos que eu mexo vou dar um curso pra vocês meu, aqui é o seguinte vou ensinar você a fazer esse processo aqui você vai fazer aí vai zerar e não vai ter dor de cabeça se vocês nos ajudar a chegar a mil inscritos vou dar um curso de polimento técnico vocês, de educação sem mimimi no ato pegou, fez nós estamos juntos já voltamos hein, galerinha então, vou mostrar pra vocês vai ficar pegando aí se não tá vou fazer aqui olha só o que a gente usou no primeiro setavo no primeiro setavo que a gente fez primeira etapa, aliás ó massa de polida nobrecar não tem composto que bate nessa massa pode falar o que quiser eu já testei tudo quanto é produto esse aqui ele vai bem verniz macio verniz duro verniz médio tanto faz ah, vai fazer um pouco de pó eu não ligo por que eu não ligo quando faz pó porque eu tenho o costume depois que eu cortar refinar eu lavar o carro pra tirar aquela oleosidade tá tem que secar da maneira correta pra depois finalizar principalmente as vezes entra um pozinho nos cantinhos então é obrigatório indispensável você fazer uma lavagem logo após você fazer o corte o refino e o polimento até mesmo pra ver se ficou alguma coisa você tá usando revelax né mas aqui é um polimento comercial então eu não vou usar revelax mas não fica galera se você trabalhar com esses três caras aqui ó glitz otimizador de polimento tá com a boina boinão de 7 ó boinão de 7 tá até sujo ó a máquina essa daqui ó é a rotativa se você opera bem a rotativa vai nela se não vai na outra orbital eu tenho a outra orbital vocês já viram em alguns vídeos na clare mas eu prefiro a rotativa né poder de corte maior com certeza mais velocidade eu gosto disso não fica logrando então o que você vai fazer ó eu fiz o corte primeiro com a massa de polimento e a boinão de 7 ok trabalha bastante os abrasivos galera quebra bem não é a quantidade de massa que vai fazer o polimento quero explicar pra vocês ó vem aqui nessa peça dá um dedo aqui eu passo num dedo mesmo tá não passo na boina passo no dedo tem gente que prefere passar na boina porque a boina de lã porque foi feito uma repintura a gente nivelou então pode fazer com boina de espuma pode mas eu prefiro a de lã quando é assim mais agressiva pra cortar melhor joguei aqui fiz aqui tal tal espalho aqui jogo o glitz pego o glitz aqui ó entendeu jogo um pouquinho na boina entendeu depois eu pego com a própria máquina espalho velocidade 600 uma espalhada 1.400 1.800 levantei pra 1.800 cortei tirei todos os iscos baixo pra 1.400 e aí pra nivelar eu baixo pra 1.000 e ó tirou o excesso beleza foi a parte do primeiro corte segundo corte vou indicar pra vocês essa aqui já tá até gasta galera galera essa boina aqui ó não me lembro a marca dela agora esqueci a outra américa esqueci a marca dela mas procura na internet tem a dupla face ó um lado é preto de espuma pra você fazer o lustro e outro lado é amarelo todo mundo sabe que eu refiro então 5 polegadas o que eu faço já fiz o corte pra terminar você pode usar a brand ao ano também que vai ser legal mas eu uso o V40 vou usar o V40 nesse aqui ó é o 4 em 1 ah brand ao ano e também todo mundo sabe brand ao ano é tudo em 1 né então é a mesma coisa só que ela tem um poder de corte maior mas como aqui ficou legal o que eu vou fazer eu vou aplicar o V40 com a boina laranja já vou mostrar pra vocês ó vou colocar como já tá encharcado vou fazer um pedacinho aqui ó vou colocar aqui um pouquinho não sei se já secou é mas é pouquinho mesmo vem aqui ó com o V40 pra dar uma aumentada já era é só isso Pachado só isso joguei aqui ó ó e rende demais dá pra fazer o paralã inteiro olha lá vou espalhar aqui ó vou trabalhar o composto galera vou fazer aqui porque vou esticar aqui porque vai fazer o paralã inteiro é pequeno eu faço de 40 50 centímetros mas não vai gastar com o custo tá bom aí eu suco o que eu vou pra mim 400 que eu vou refinar ó vou fazer um movimento orientado lógico ó a peça não pode ficar resíduo tá e ficar resíduo pode ser sabe por isso que a quantidade de produto não precisa ser que ele monte de produto não tá galera ó vai ficar um pouquinho certo ó já tá só eu não vou trabalhar muito não mas agora pra achar tá vendo conteúdo isso aqui ó bora pega a boa olha 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 que legal ó ó vou lustrar eu vou achar pra mim um pouquinho ó quer lustre lustre não vai cortar nada tá bom sem mimimi você trabalha na garagem igual eu assim como os grandes fudeteiros nos Estados Unidos até hoje os caras trabalham na garagem é hoje e o que eu gosto de trabalhar na garagem eu não sei se futuramente eu queria abrir uma loja sei lá né a gente fala que não mas todo mundo começa na garagem e acaba abrindo uma loja tá mas o que eu gosto de trabalhar na garagem de casa é simplesmente o que eu fechar é porque eu fecho ali o portão galera tem dois cachorros aqui também não entra ninguém porque o Caixão sabe então dentro da minha cabeça fica concentrado aqui no serviço porque o detalhamento pode ter gente falando em volta de você conversando nego falando ah empresta um pouquinho aí massa pra mim passar aqui tem um risquinho na lazaria presta um pouquinho de pretinho aí opa porque a gente tem amigos né e quando eu trabalhava assim aberto o portão acontecia isso às vezes eu tava trabalhando com a margem aqui o cara gostava do lado tem um isquinho no tag aí pegar a marca um pouquinho aqui embaixo só um isquinho nada não estou usando não é aqui rapidinho então presta um pouquinho de massa o cara vinha pegar massa pegar bone pegar politriz emprestar tudo entendeu então eu trabalho com detalhamento eu fecho o portão não estou aqui às vezes o cara eu falo beleza e continua trabalhando eu falo assim eu pego um pouquinho estou ocupado agora posso parar se não seca o produto então a galera nem vem em horário de serviço né mano isso é importante só os clientes mesmo que vem fazer o orçamento aí você vai atender logicamente o cliente né mano tá bom galera então o resultado gente não tem nem ninguém mano ó não importa o cara tá aí dentro do 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 estufa aí tudo e eu tô aqui né é lugar aberto nem fechei o telhado não forrei nada pode ter as lâmpadas mas não interessa você tem que ter a ferramenta ó vou ter as lâmpadas lá tem os tripé tem a máquina tem os computadores tem tudo só falta fechar né então se você tem as lâmpadas no teto coloca as lâmpadas né eu fiz ali cara você pode trabalhar não tem problema né é fazer na situação que você se encontra fazer o melhor que você tem que você tem pra quando você adquirir melhor você continuar fazendo melhor ainda beleza vou mostrar pra vocês o resultado bem galerinha o resultado então é isso que você tem que terá Música Bom galera então esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu deixa seu like aí Comenta o que você achou Tá bom galerinha? Compartilha com seus amigos E dê uma força para nós chegando no inscrito Lembrando no inscrito Polimento técnico Tá bom? Inventificação É nós que estamos juntos, Família Cana, tudo com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau